Fala então. Fala pro pessoal aqui do seu restaurante. Olha o meu restaurante, pessoal. O que que tem aqui? O que que você vai me oferecer hoje? Peixe e colher. Peixe, fala, hambúrguer, né? Hambúrguer, né? O suco de manga. O suco de manga. E o bolo surpresa. Olha aqui, moço, pra pessoal aqui, ó. Olha o pessoal da câmera aqui. O bolo surpresa. Bolo surpresa? Sim. E o que que vai me servir aqui? Cadê o meu prato? Aqui, ó. O prato, os copos, né? Fala, moço. É. Ah, eu vou embora, eu vou embora. Não, fala, tem garfo, tem colher. Tem garfo, tem colher. Quero o peixe primeiro. Tá aqui, fala, tá aqui, moço. Tá aqui, tá aqui, moço. Mas tá frio. Não. Já tá aí faz tempo. Não, fala que a gente acabou de cozinhar. Não, traz lá, traz lá, traz lá da cozinha, ó. Tá bom, tá bom. Vamos levar. A gente já faz um fresquinho pro moço. Fresquinho. Vamos. E aí você quer ver aqui, tá? Tá, eu quero um hambúrguer. Hambúrguer? Hambúrguer. Hambúrguer. Quero um bolo. Bolo. Fala que o bolo tá no forno. O bolo tá no forno. Tá, eu quero, então... Você tá anotando aí? Hã? Você tá anotando? Sim. Um suco. Suco. De que sabor? Isso é bom. Maracujá. Macarujá. Como? Macarujá. Tá bom. Anotou? Você anotou? Acho que não anotou, não. Anotei. Me dá aqui, moço, pra me dar uma olhadinha. E você não vai cozinhar, não? Fala assim, eu ajudo. Eu ajudo. Calma, moço. Põe aqui, cara. Eu ajudo. Eu acho que eu vou embora desse restaurante. Tá muito ruim. Não, eu vou ajudar. Muito ruim, tá? Vem, moço. Anda logo. Anda logo. Põe aqui. Põe aqui. Aqui dentro do lado. Aqui. Aqui está. Calma. Tem que levar hambúrguer. 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 Espere. Hambúrguer. 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 Você quer um ou dois? Hambúrguer. Hã? Hambúrguer. Que isso? Hambúrguer. Tá falando inglês? É um ou dois. E aí, cara? Se é um ou dois hambúrguer. Um ou dois hambúrguer. Um só. Um só. Me ajuda aí, ó. Aperta o peixe. O que é isso, moço? Moço. Um suco. Ah, não. Não vou pagar. Não vou pagar. Não vou, não. Não vou. Vou levar meu dinheiro embora. Tem que pagar, tem que pagar. Não, tem que pagar. Tá caindo tudo. Tá caindo tudo na comida? Tá caindo. Tem que pagar. Tem que pagar. Tá bom. Fala direito com o moço. Ele não vai querer vender. Falou, moço. Tudo fresquinho. Tudo fresquinho. Segura aqui. Segura aqui. Deixa eu avaliar. Vem cá aí, chefe. Posso comer aqui? Comida? Dá o peixe aí. Me segue o peixe primeiro. Dá o garfo. Cai. E o prato? O prato. O peixe. O peixe. Fala, minha mão tá lavadinha, viu, moço? Minha mão tá lavadinha, moço. Não sei não, viu? Eu acho que eu vou lavar. Deixa eu laver. Deixa eu laver. Tá bom. Delicioso. Leva lá pra pia, moço. Onde é a pia? Lá, moço. Você não sabe o que fica a pia do seu restaurante? É. Ponto. Acabou? Aqui, ó. O que que é isso? Acabou, ganho. Cadê? Me serve aí. Vai, cara. Não tem prato. Aí, fala aí, moço. O prato? Aí, o prato. E eu tenho que pegar? Pega, cara. Ai, Gabriel. Espera, eu vou pôr. Vai lá fazer outro suco, vai. Tem que dar aí pro moço e vai fazer outro suco. É a bug. É o bug? Ó o suco aqui, ó. Vai lá fazer, vai. Só lava o suco. Não, não, não. Pronto, acabei. Eu dou pra quem? Hã? Tem, ó. Ó, me dá um suco pro moço. Suco de quê? Suco disso. De maracujá. De macarujá. Olha aí, ó. Fala aí, moço. Calma, tem um bolo surpresa. Segura aqui. Tem um bolo surpresa. Um bolo surpresa? Cadê? Cadê? Você não tá ajudando em nada, hein, chefe? Espera, vai começar. Tantantã. 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 Tintin. 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 Bolo surpresa. Quentinho. Com cobertura de morango e chocolate. Deixa eu abrir. Não, moço. Quebrou meu bolo. Também não. Cadê? Manda a minha mão aqui. Serve aí, moço. No bolo. Gabriel. No prato, cara. É com garfo. Com garfo. Mano, eu não vou pagar, não. Aqui, ó. Eu não vou pagar, não. Com coisa surpresa. Com coisa surpresa. Com coisa surpresa. O suco, o suco, o suco. Mistura, cara. O suco. Assim? É. Pronto. Pronto. Agora eu tinha que pegar o canudo pro moço. Eu vou canando, eu vou canando. Canando. Ah, não. Tá demorando demais. Não tô gostando desse... Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Fala que é por conta da casa. É por conta da casa. Tá bom. Obrigado. Tava uma delícia. Tava uma delícia. Você tá tomando meu suco? Ei. Ó. Meu bolo. Tá aqui ainda. Vai pegar o bolo do moço. Pergunta se porque a cara é o beijo ou o pato. Que é caranguejo ou o pato? Qual que é o melhor? Pato. Pato? Sim. Você já comeu? Sim. É bom ou ruim? É bom. Tem gosto de quê? De... De... De melão. Melão? É delicioso. E é delicioso. O quê? O pato. Então me dá um pato, então. Eu dou um pato. Como é lindo? Bem, você quer cozido ou assado? Aqui é assado ou cozido? Assado. Assado. Tá bom. Aqui é a churrasqueira. Hã? Aqui é a churrasqueira, cara. Nossa, churrasqueira. Nossa, uma demora esse pato, né? Mais, cara. Caraca. Aqui demora, aqui demora. Vou embora, vou embora. Aqui, ó. Aqui é o seu pato. Caso. Não gasta? Pergunta se ele quer a faca. Hã? Pergunta se ele quer a faca. Quer a faca? Não. Obrigado. Não quer a faca, não. Deixa eu levantar. O quê? É 60. 60 reais? Não, moço. Calma, calma. Tem uma surpresa também. Tem uma surpresa também. Ó, acabei. Acabou. Acabou. Ó, sorvetinho. O sorvetinho. Deixa eu ver. Sorvetinho, ó. Derrubou. E agora? Derrubou, esse gafo tá sujo. Caiu meu sorvete. Não quero mais, não quero mais. Não, não. Fala que a gente vai pegar outro. A gente vai pegar outro. Ô, cara, você tá... Um jeito muito ruim. Ah, não. Tá muito ruim esse restaurante. Não, não. Não, eu vou... A gente vai pegar outro. Mas eu vou embora. Por que você tá me segurando? Não pode, não pode. Olha. Fala que é de coco. É de coco. É bom? É bom. E tem flocos. Tem flocos. Pergunte pra ele se ele quer falda de morango ou chocolate? De fuga ou de morango? O quê? De chocolate ou de morango? De chocolate ou de morango? Hum, morango. De morango. Fala pra ele pôr. De calma. De calma. Põe um pouquinho pra mim. Tá bom? Muita calda. Pergunte se ele quer milkshake. Quer milkshake? Não, tá bom. Não. E se ele quer um... Tá bom. Obrigado. De nada. Você tá anotando meu pedido? Fala, cadê? O que você quer? O que você quer? Cadê? Você tá anotando aonde? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Vai lá, cara. Pergunta o nome dele. Qual é o seu nome? Meu nome? Wilson. 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 Hum. Pronto? Sim. Posso pedir? O que mais? Eu não vou anotar, não, o meu pedido? Pregunta. Fala que a gente tem pato. Tem... Tem pato e... Tem... Tem... Eu vou embora e vou sair... Não, tem churrasco, tem churrasco. Tem churrasco, tem churrasco. Eu vou embora e vou sair sem pagar. Arroz, feijão. Arroz e feijão. Bife. Bife. Tem... Camarão. Camarão. Camarão? Sim. Hum... Eu vou sair sem pagar, mano. Calma que a gente também tem miojo. Miojo. Por que você tá me segurando? Eu vou sair sem pagar, cara. A gente tem a kisoba. A kisoba. Como? A kisoba. Hum... Que chique, hein? Hum... Que chique. Calma que a gente hoje também tem a feijoada, que é delicioso. A feijoada. Feijoada? Como que é a feijoada? A feijoada tem... Você tá com o dedo no nariz, credo. Não vou comer mais aqui. Não. Tchau. Lá vai lavar a mão. Vai lavar a mão. Depois você quer ir lá, vai lavar a mão. Deixa eu falar pro moço. Ó, moço. A gente tem bife. Também tem feijoada. Tem a feijoada. Vem linguiça. Vem carne. Vem também um pouco de carne de porco. A gente também tem... Tudo isso? Linguiça assada. Sério? É. E também tem... Caranguejo. Macarrão. Isso. Caranguejo. Hum... E aí também a gente tem cachorro quente. Cachorro quente. E hambúrguer atesanal. E hambúrguer atesanal. Tá bom. Batata frita. Batata frita. Todos os refrigerantes. Todos os refrigerantes. E suco de bar... Então, faz alguma coisa lá pra mim, então. Eu vou... Falar que a gente ia fazer a moda do chefe. A moda do chefe. Do quem? É. Moda de quem? Moda do chefe. Quem é o chefe? Eu. Qual o seu nome, chefe? Gabriel. Ah, tá bom. Quero ver o que você vai fazer aí. Bora lá. Bora lá. Era de fazer. Mas aí... Não vai nem lavar a mão. Vai lavar a mão, cara. Lavei, chefe. Hum... Fala que a gente preparou uma surpresa. É a moda do chefe. É... Cadê o caranguejo? Cadê o caranguejo? Calma! 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 Tá demorando muito. Fala calma, amor. Calma, amor. Fala que a gente vai ter salada de fruta. Mas tem salada de fruta. Salada de fruta? Vai, cara. Vai, cara. Ih, que... Caiu a comida toda aí. Vou embora. Vou embora. Vou tentar com o moço. Vai lá tentar com o moço, né? Tem tudo, caramba. Vou embora. Vou embora. Fala que vai. Fala que você vai cantar uma música. Eu vou cantar uma música. Canta aí, então. Eu não consigo. Vai, a dona aranha. Canta. A dona aranha. Que música ruim. Fala calma, moço. Canta a música aí. Toco o violão. Toco o violão que é melhor. Vai. A dona aranha subiu pela parede. Veio a chuva forte. Canta o violão. Canta o violão. Toco o violão. Toco o violão. Só vai chuva. O sol já vai suzinho. E a dona aranha continua. no ar. Canta outra, outra, outra. A Boboletinha? Pode ser. Boboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, bolho de vidro na rinde de pica-pau. O que mais? Outra, outra. Qual, chefe? É... Boboletão? Ah, vai. Boboletão tá no fogão fazendo chocolate para seu João. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro na rinde de pica-pau. Pau. Uhul! Ale! Agora a Boboletinha eu gosto de você. Não conheço essa. Eu também não. Você também não? É... A dona aranha, a dona... Você conhece... O papai dona aranha... Você conhece o sapo? O sapo não lava o pé. O sapo não lava o pé. Não lava o pé. Não lava o pé. Não lava o pé. Eu lava o pé. Chefe, chefe, Cadê a comida? Você não vai me servir, não? Lava o pé porque não quer mas que chulé tá saindo do seu pé. É... O que é que tem aí? O que é que a gente vai experimentar aí? Isso, isso. Calma, calma. Nossa mão tá suja pra lavar. Vixi... Vão embora, hein? Fala, a gente tava tocando violão, moço. Fala que você tava tocando violão. Eu tava tocando violão. Ponto. Vem, vem, vem. 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 Sem o violão, a gente vai cantar. Ó. Apresenta aí, o que que você fez? Você fala que a gente teve dois sundaes. Dois sundaes? De chocolate. De chocolate. E de morango. De morango. E a gente tem também queijo. Queijo. Com... A gente também tem milkshake. Mixe cake. Que de ovo maltinho. É. Qual que vai me dar primeiro aí? Aí também tem... Me dá um aí, vai. Yakisoba. 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 Tá com prato. Tá com prato. O sundaes pro moço. Tá com prato, menino. O sundaes, o sundaes. Não, vão embora. Tá muita confusão nesse restaurante. Esse aqui é o que? Opa. Vai lavar, vai lavar. Fala que é o sundae. Vou embora. Tá muito... Tá uma confusão nesse restaurante. É o sundae. Moço, esse é o sundae. Aqui é a salada de frutas que foi feita com muito carinho. Com frutas super expressinhas. Tá. Aqui é o yakisoba que vai ser o melhor da cidade. Qual é o próximo? Agora dá a salada... Dá o yakisoba. Yakisoba. Fala que é muita delícia. Muita delícia. Pergunta se ele for coca. Quer coca? Quanta? Guaraná? Fala se ele for funga. Volta a ganorá? É, coca. Coca? Quero coca. Quero coca. Votô, vai lá, vai lá. Pega, pega essa salada de fruta que eu vou pegar a coca. Isso aqui é o que, chefe? Com a salada de fruta. Quer isso? Tô. Quer? Fala aqui. Aí é o milkshake. Aí é o milkshake. Pergunta se ele for o primeiro milkshake. Como que é o nome desse, chefe? O milkshake. Qual o nome desse, chefe? O que é esse? Esse. Esse é o, qual o nome? Esse aqui é o milkshake. Shake. Esse aqui é o chocolate. Daí. E esse aqui é o queijo. Pergunta qual ele quer. Ele quer esse? Você quer esse ou esse? Todos, todos. Ele quer todos? Então, lá. Pergunta se ele quer um garfo, alguma coisa. Garfo. Não. Eita, moça. Que goloso. Dá a coca dele. Coca. Pronto, acabei. Agora... Posso pagar? Claro. Fala que deu cem reais. Deu cem reais. Esse aqui é o que? Presente para levar embora? É. É. Vou pagar para o chefe agora. Fala que deu cem reais. Quanto deu, chefe? É. Deu cem do rádio. Quanto? Deu cem do rádio. É cem, cara. Tá. Deixa eu conferir. Vou conferir. Ele te deu dois reais. Fala que é cem. É cem. Cem reais? Tudo isso? Fala. Ó, moça. A gente deu lembrancinha. A gente deu lembrancinha. Você é folgado, hein? E a gente também tem gorjeta lá fora. E a gente também tem um cachorro. Ah. Aí fala que a gente fez tudo fresquinho. A gente fez tudo fresquinho. Tudo muito caro. Principalmente Chiaxuba. Ele deu doze reais. Fala que tem que dar mais. Tem que dar mais. Você é folgado, hein, cara? Fala assim, ô. Não, não. Vai vestir na minha carteira? Não, não pode. Fala pra ele que tem que deixar a gorjeta lá fora. Tem que deixar a gorjeta lá fora. É, fala que é a gorjeta. Deixa eu ver. Vamos ver se tá certo. Você tudo pra você? Segura aí, segura aí pra gente ver se tá certo. Tira o dedo aqui. Tira o dedo. Tira o dedo aqui. Segura. Agora mostra isso. Seu dedo tá na frente? Não. Fala que só tem noventa e dois. Você fala que só tem noventa e dois. Só tem noventa e dois. Ô, moço! Vou te dar uma de cem, então. Aê! Fala pra ele deixar a gorjeta lá fora. Deixa a gorjeta lá fora. Ó, a gente fez tudo com muito carinho. Ó, olha aqui a decoração na porta. Fala que pode voltar. Aqui, olha. Aqui, a lembrancinha. Ó a gorjeta. Fala pra ele deixar a gorjeta. Gorjeta, aqui, ó. Mais dinheiro? É, a gorjeta. Você é muito lado, não, hein? Rezeita aqui. Você tá me roubando. Não. Rezeita aqui. Aê! Tchau! Tchau! Tchau!